A CANDIDATURA Os movimentos da minha lista também não compareceram. Acho que escolhi mal a minha equipe. Também não tive outra hipótese porque fui convidado a ser eleito à Câmara da Gaia. Muito em cima da hora de arranjar e de fazer a minha equipe. Os poucos que tenho aqui, que ao meu lado direito está a minha filha, faz parte da lista, ao lado da minha filha está o Horácio, também faz parte da lista, aqui está um amigo de confiança também, todos aqui, o meu mongeiro e o meu netinho, o meu carequinha lindo. As minhas perspetivas, e agradeço também aos poucos que aqui estão, agradeço muito. Eu não pensava em chegar aqui e ver pouca gente, ou praticamente. Eu preferia estar só os membros da lista e alguns amigos que estão, agora estar abandonado, mesmo os da lista, deixar-me aqui sozinho. e eu, as minhas perspetivas, como já disse e continuo a dizer, as minhas perspetivas da candidatura é defender a discriminação entre os pobres, coisa que eu não especulo como a discriminação. O idoso, aquele que trabalha anos, está à espera de ir para um lar, dá-lhe o seu dinheiro que está na conta bancária, enfia-o no lar, entrega-se à casa e, por fim, é maltratado no lar. Eu sou a voz desse maltrato. Trabalhei nos lares e sei que há mal-tratos. Não vou citar números, porque eu a falar isto já sabem quem é. Isto tem em números uma máquina da verdade, se ela existir, porque eu não me acredito na máquina da verdade. Agora fica aqui bem claro, eu, a minha primeira candidatura de apresentação, digamos que é hoje, que foi assim que eu mencionei a ser hoje, mas não passa a ser mais vezes nenhuma assim como aqui o candidato da minha lista, Horácio, pediu para ser apresentada noutra altura. Não, comigo não funciona assim. O partido é o Partido Trabalhista, nós temos que trabalhar, poucos e bons, e depois se ganhar, eu confio na vitória, aqueles que não compareceram, aqueles que não sabem trabalhar, que não querem trabalhar, que esperem pela resposta. E eu, como candidato à Câmara da Gaia, e comecei por trabalhar, lutei, emigrei, tirei curso de polícia, estou querendo em Portugal passar sacrifícios, dou-lhe aos artes marciais, na medicina, não especulam com estas falcatruas e indivíduos que fazem do ser humano um palhaço. Ninguém aqui é palhaço, todos nós temos de ser respeitados. E eu não fui respeitado por meio de comunicação social, que todos tiveram cobertura na sua candidatura, e eu, como candidato pelo PTP, que agradeço muito ao Dr. Madaleno, que é advogado e presidente do partido, não pôde destacar hoje, uma vez que não tinha camisolas, nem as bandeiras, não foi entregue até piores, e ele também tem audiência no tribunal, mas não é por aí que eu não ia apresentar a minha candidatura nos meios de comunicação social, uma vez que a meios de comunicação social não apareceu e eu também não preciso dos meios de comunicação social para apresentar a minha candidatura. Eu agradeço ao meu amigo Teixeira, que fazia parte da lista da Assembleia, que foi embrulhada também no tribunal, não sei quem foi, que eu apresentei 33 e apareceu 21 oficializado. E por isso é que eu não concorri à Assembleia. É ele que me tem feito esta cobertura, seja filmagem, seja fotografia, a ele eu agradeço. Por isso a luta vai continuar, eu tinha, digamos, debate para a RTP1 no dia 18, esse debate fica anulado porque quem não faz cobertura não tem que ir para debate, não tem que dar audiência a ninguém. O Porto Canal tinha que estar lá domingo, o Porto Canal pode ir filmar a outros, porque de mim não vai filmar nem vou dar entrevista nenhuma. se quiser dar entrevista, que vá para a praia, que vá para a piscina, que vá para a China filmar. E eu não vou dar entrevista nenhuma sobre a minha candidatura. Por isso, boa noite a todos, agradeço a vossa colaboração e eu como candidato, sem medo nenhum, não vou especular com mentes malignas. Muito boa noite e obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.